No dia dedicado às mães, o melhor presente está na Linde, flores e decoração, arranjos florais, box flores e balão caixa box, orquídeas, pelúcias, cestas de café da manhã, buquês e muitas outras opções para agradar a grande mulher da sua vida. Faça sua encomenda pelos telefones 3731-6354 ou 99202-7647. Linde, flores e decoração, rua Aurélio Beraldo Ribeiro, 296, bem em frente ao Cemitério Municipal de Andradas.